O Superior Tribunal de Justiça liberou a divulgação do resultado do Sisu a pedido do Governo Federal. Desde ontem, a lista já pode ser acessada na internet. Vamos saber os detalhes desse assunto com a repórter Luciana Colares de Holanda. Ela está no Palácio do Planalto. Oi, Lu, bom dia. Oi, Renata, bom dia para você, bom dia para você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo. A divulgação estava suspensa por uma decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região por conta de inconsistências na correção de cerca de 6 mil provas. O governo recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, que liberou a divulgação do Sisu. E ontem mesmo, a lista já estava publicada. As notas do Enem são usadas pelos estudantes para fazer a inscrição no Sisu e concorrer a vagas em universidades públicas de todo o país. E olha, também já estão abertas as inscrições para o ProUni, o programa que garante bolsas nas universidades privadas. E por causa desse atraso na liberação do Sisu, as inscrições no ProUni vão até sábado e não mais até sexta. Ou seja, os estudantes ganharam um dia a mais aí para concorrer. E agora uma outra notícia é que o governo vai chamar servidores aposentados para reduzir as filas no INSS. Essa é uma das medidas anunciadas pelo Secretário Especial da Previdência, Rogério Marinho, para resolver esse problema. Mais de mil aposentados devem reforçar o trabalho. E o secretário também anunciou mudanças no comando do INSS. Quem traz essas informações é a repórter Márcia Fernandes. Além dos militares, vai ser possível também a contratação de civis para atuarem no atendimento e na análise de pedidos do INSS. Terão prioridade os 1.500 servidores do INSS que se aposentaram recentemente. Uma medida provisória vai detalhar essa contratação. Assim como os militares, os civis devem receber um aditivo de 30% ou de cerca de 2.100 reais. O governo federal estima que essa contratação deve custar de 13 a 15 milhões de reais ao mês. O governo federal também anunciou mudanças na direção do INSS. Deixa a presidência do Instituto, Renato Vieira, e assume Leonardo Rolim, atual secretário de Previdência. Entendemos que estamos trazendo alguém que tem uma capacidade operacional, que tem conhecimento técnico que todos vocês conhecem em relação à Previdência. Tem uma relação, eu diria, até estreita com funcionário do INSS, com corpo técnico do INSS, com todo o setor previdenciário. A partir do INSS, com todo o setor previdenciário do INSS... ... Obrigado.